Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma TV Saúde Quanto. Se você já é antigo aqui no nosso canal, se você é antiga, é um prazer sempre receber você aqui. E se você está chegando agora também, seja bem-vindo, bem-vinda. É um prazer receber pessoas novas do nosso canal, que nesse programa da TV Saúde Quanto eu respondo uma pergunta por semana. Então já vou avisando para você que é novo, que é nova aqui, que pode deixar sua pergunta ao final do vídeo sobre autoconhecimento, física quântica, física moderna, neurociência, epigenética, autocura. Aqui é um canal voltado para o autoconhecimento, autodesenvolvimento, empoderamento pessoal, autocura e sobretudo para trazer para você os conhecimentos científicos mais extraordinários que nós temos hoje, de forma que você possa acessar o seu melhor, de forma que você possa fazer mudanças epigenéticas, de forma a produzir proteínas mais saudáveis e você ter uma vida mais saudável em todas as áreas. E também saber como sua mente, como seu corpo mente opera e através desse conhecimento te levar ao autoconhecimento, de forma que você possa desvendar a você mesmo, conhecendo os enredamentos sistêmicos que todos nós vivemos, a partir da família que nascemos, a partir do país que nascemos, a partir, enfim, do planeta que nascemos, que é o nosso querido planeta Terra. Então, a pergunta de hoje é uma pergunta que a pessoa que fez, é uma pergunta muito interessante, mas ela pediu sigilo, ela não quer expor a sua questão, não é nenhuma questão muito grave, mas às vezes as pessoas querem sigilo e nós respeitamos. E nós escolhemos essa pergunta, porque essa pergunta que foi feita por essa pessoa, possivelmente você pode ter algo semelhante na sua vida também. Então, nós escolhemos as perguntas que possam trazer benefícios para o maior número de pessoas, tá? Então, se você tiver uma pergunta interessante, nos envie daí nos comentários, que quem sabe eu poderei estar respondendo ao final dessa TV Saúde Quanto. Então, eu vou fazer a leitura da pergunta aqui dessa pessoa que vai ficar como uma pessoa anônima a pedido dela mesma. Professor Wallace, eu criei um bloqueio emocional, reprimi não só as emoções negativas, como as positivas. Agora sinto um aperto no coração, o que posso fazer? Obrigado. Então, o que é que acontece, gente? Veja bem, as emoções, elas são o fruto final das experiências, né? As emoções são componentes químicos que estão associados às nossas experiências. Então, quando eu estou com raiva, né? Eu vou produzir a nível cerebral, né? Uma química liberada lá pelas células nervosas, os neurônios, chamada de neurotransmissor. Então, são bolsinhas que trazem aquela química associada ao conteúdo da raiva. E aí você começa, seu corpo se sentia assim. Ao mesmo tempo, lá no hipotálamo, a região do cérebro límbico, nosso cérebro emocional, são produzidas as chamadas moléculas da emoção, que são pequenas proteínas, né? São neuropeptídeos que são lançados na corrente sanguínea e informam ao nosso sistema endócrino, ou seja, os hormônios, levando essa química para todo o corpo e levando também para todas as células através da corrente sanguínea, onde esses ligantes informantes químicos levam a emoção específica de gama raiva e conecta no receptor celular trazendo aquela informação. E aí o que é que acontece? Essa informação vai ser levada através de proteínas específicas, aí chamadas proteínas integrais de membrana, para dentro da célula e a fisiologia celular é modificada. Só que dentro da célula, lá dentro da célula, você vai encontrar o núcleo. E no núcleo nós temos exatamente os cromossomos, que é a base para a construção dos nossos genes. Então nós herdamos, são 23 pares de cromossomos, 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. E ali, aquela estrutura espiralada, elas contêm o DNA. Então o DNA, ele tem uma capa de proteína e abaixo dessa capa de proteína ele tem os genes. O que é que são genes? Genes são códigos, são códigos, informações de toda a nossa história. Então todas as doenças estão codificadas nos genes. Todas as possibilidades de sermos saudáveis estão codificadas nos genes. Então nós produzimos 140 mil tipos de proteínas a partir dos genes. Apesar de nós só termos em torno de 23 mil e 600 e poucos genes, cada um gene tem a capacidade de fabricar até 2 mil tipos de proteínas diferentes. Ou seja, eles produzem várias variações. E quem determina a qualidade da proteína que vai ser produzida é exatamente essa qualidade do nosso pensamento. Então quando você, a pessoa que me perguntou, quando ela deu um comando para bloquear determinado tipo de emoção, ela está dando informação para o corpo. Ela está educando o corpo emocionalmente dentro de um certo programa. Ela está condicionando o corpo a reprimir emoções positivas ou reprimir emoções negativas. Então ela está criando uma estrutura, digamos assim, que energeticamente ela está desequilibrada. Porque você simplesmente não está vivendo as coisas na sua integridade. E naturalmente que isso vai influenciar os seus centros energéticos, são chamados de chakras, hoje tudo comprovado cientificamente. E claro que esse chakra, onde você está sentindo aqui, é o chakra cardíaco, que tem a ver com a expressão do amor, tem a ver com a impressão da sua inteireza. Então é como se você estivesse em contradição com você mesmo. Você está em conflito com você mesmo a partir dessa negação dos seus sentimentos, sejam positivos ou negativos. O que acontece é que você, diante dessa circunstância, você está sendo convidado a mudar. Porque o seu corpo vai adoecer. Se você não já tem algum problema de saúde, é natural que vá ter. Porque você está reprimindo esse fluxo energético e está criando uma confusão aí. E você pode ser levado a produzir proteínas associadas a algum tipo de doença, amargura, diabetes, enfim. Fragilizar o seu sistema imune, que você vai ficar suscetível a ter algum tipo de doença crônica ou autoimune. Então o que eu recomendo é que você mude o programa, mude o software. Você instalou um software, um software que está limitando você a acessar o seu potencial. Está limitando você a conviver com você mesmo de forma equilibrada. Viver as emoções negativas e positivas, isso faz parte. A questão é buscar o equilíbrio. Então você precisa reeducar o seu corpo. Você precisa... Esse programa que você instalou, ele precisa ser enfraquecido. Como é que você enfraquece um programa neural, né? E que é instalado no corpo, que vai se transformar na sua mente subconsciente e vai passar a comandar a sua vida, como já está comandando essas dores no cardíaco, né? Você vai ter que dar uma nova instrução para o seu corpo. Você vai dizer, eu assumo tudo o que eu fiz, eu reconheço que o que eu fiz não foi o melhor para mim, mas isso fez parte do meu aprendizado. Eu estou determinado a viver as emoções, as minhas emoções positivas e negativas na sua integralidade para eu aprender a conviver comigo mesmo, né? E eu vou buscar elevar a minha vibração, me conectar a valores elevados para que eu aprenda a me proteger das energias de fora, mas sobretudo de mim mesmo. Porque você está, na verdade, precisando se defender de você. Muitas vezes nós somos os nossos algozes. Nós somos os nossos maiores inimigos porque nós estamos num processo de, digamos assim, de auto-obsessão, de negação, de auto-punição, de medo. E isso vai exatamente fazendo com que você crie uma estrutura, digamos assim, química devastadora que leva você a produzir proteínas frágeis e leva muitas pessoas a adoecerem, né? Por isso que não adianta só ir lá tomar medicamento químico. Medicamento químico é outra coisa que vai gerar mais toxina no seu corpo. A grande questão é a busca do autoconhecimento. Então eu estou oportunizando aqui, eu agradeço pela sua pergunta, porque é muito possível que outras pessoas estejam reprimindo seus sentimentos, emoções. Isso é uma coisa que vai levar a bloqueios energéticos do corpo e vai levar naturalmente a doenças, né? E quando eu levo a doenças, muitas pessoas ao invés de estarem buscando sair desse emaranhamento, muitas vezes elas vão tomar algum medicamento químico e levam elas a ficarem mais doentes ainda. Por isso tanta gente doente, tanta gente nesse sofrimento. Então a dica é que você busque conhecer-se melhor. Você pode fazer algum trabalho, terapêutico, por exemplo, constelação familiar, para saber a origem desses emaranhamentos. Você pode fazer o teta-healy, você pode fazer o barra de aço. São técnicas que eu conheço e que indico, né? Que são muito poderosas e que são técnicas que nos ajudam nessa busca interior. Quando você puder, também eu recomendo que você leia o meu livro dê um salto quântico na sua vida, porque nesse livro ele tem um conhecimento teórico e tem um roteiro prático para a sua transformação. Muitas pessoas passaram por transformações incríveis porque ele tem uma meditação guiada, tem um trabalho de visualização e você vai entender como é que você opera internamente, né? Do ponto de vista científico, para que você se empudere e que você, através de mudança de hábitos alimentares, que eu falo aqui também de vários hábitos alimentares que podem estar te matando, né? E como você pode introduzir hábitos alimentares saudáveis para que você possa fabricar as melhores proteínas possíveis e que você possa dar uma guinada na sua vida em todas as áreas. Então é isso aí. Espero que tenha esclarecido. É uma pessoa anônima. Por respeito ao pedido dela eu não revelei, mas eu creio que esse tema pode interessar a todos vocês que nos acompanham aqui no canto, que tenha sido claro e que tenha contribuído com você nesse processo de auto-organização, de autocura. Se você gostou, deixa aí o seu like para que mais pessoas possam acessar. Dê seu comentário. Compartilhe também esse vídeo. Compartilhe o nosso canal para que você possa contribuir, para que mais pessoas possam acessar o seu melhor. Mais pessoas acessem a capacidade de autocura naturalmente que tem dentro do nosso corpo e na natureza. Aguardo você na próxima semana. Se tiver uma pergunta bacana, deixa aí. Será um prazer responder para você, quem sabe, na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.